Olá pessoal, estamos de volta com mais um problema de contagem do ProfiMath, um assunto bastante exigido, bastante explorado nos exames de acesso ao ProfiMath. Ele fala o seguinte, você tem 10 equipes de vôlei que deverão jogar entre si, uma única vez, quer dizer, cada equipe joga com todos, se chegarem mais duas equipes, quantos jogos nós teremos a mais no campeonato. Bom, para que eu tenha uma partida, para que eu tenha uma partida, são necessárias duas equipes, para que uma jogue contra a outra, tá? Eu preciso ter duas equipes. Ora, então o primeiro passo é eu pensar o seguinte, de quantas maneiras eu posso escolher duas equipes dentro de 10. Repara, se você escolhe a equipe A e a equipe B, isso é o mesmo que escolher a equipe B e a equipe A. Então você tem uma combinação de 10, onde você vai selecionar 2. Bom, quanto vai dar isso? Isso vai dar o fatorial de 10, sobre 10 menos 2 fatorial, sobre o fatorial de 2. Ou se você preferir, né? O arranjo de 10, 2 a 2, dividido por 2 fatorial. Bom, aqui vai dar 10 fatorial e 8 fatorial. Simplificando, partindo o fatorial de 10, ó. O fatorial de 10 é o 8 fatorial vezes 9 vezes 10. Tá? Isso é o 8 fatorial e o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Então, o 8 fatorial simplifica com o 8 fatorial. Então dá 90 vezes 2, 45. Muito bem. Bom, repare o seguinte, se chegar, se chegar, né, se chegar em mais duas equipes, eu passo a ter 12 equipes. Certo? Eu passo a ter 12 equipes. Chegando mais duas equipes, eu passo a ter 12. 12. Mas continuo, pra ter uma equipe, pra ter uma partida, tendo que escolher duas. Duas equipes. Então isso vai me dar a combinação de 12, 2 a 2. Agora, nós sabemos que isso é o fatorial de 12. 12 fatorial sobre 12 menos 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então isso vai dar, vamos partir logo aqui, ó, fatorial de 10, pra chegar lá no 11, no 12, 11 vezes 12. Aqui, o fatorial de 10 e 1 vezes 2 vai dar 2. Simplifico 10 fatorial por 10 fatorial, você vai ter 66. Tá? Então repara, eu tinha 45 jogos. Passei a ter 66. Quantos jogos aumentaram? Vai aumentar de 66 menos 41. Menos 45, perdão. 21. Legal, pessoal? Então não esqueça, né? Deixa lá o seu comentário, suas críticas, suas sugestões, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.